me siga no tik tok lá você assistir vídeos interessantes vídeo que não poste no canal você assistir lá só pesquisar arroba natureza foco espero você lá como тем ea e o 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 me Se inscreva no canal 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 Você coloca em cima dessa peça aqui do gatilho Entendeu? Você coloca em cima dela Coloca aqui em cima Quando o animal vir pegar isso aqui dentro E pisar na plataforma Ele vai descer um peso aqui Vai descer nosso gatilho E vai subir nosso laço E ele fica preso aí pela pata Nosso laço tá aqui É um barbante bastante resistente É um barbante bastante resistente Tá aqui uma laçada fixa na ponta Você passa o barbante por dentro dela aqui E abre o laço Vamos passar aqui o barbante por dentro Vamos abrir o laço aqui O laço E você coloca o laço em cima da plataforma Vamos colocar aqui a laçada Vamos colocar aqui a laçada Em cima da plataforma Tá bem aberto aqui Tá aí ó Tá aberto o laço É importante que você camufle aqui Bem no local E essas pecinhas aqui Você não tira a casca Eu só tirei a casca aqui dessas peças Por quê? Para facilitar A visualização da armadilha E o entendimento de vocês aí Entendeu? Porque se deixar com casca Fica aí muito difícil ver Porque a casca é da cor aqui do chão Então eu tirei a casca Apenas para facilitar a visualização O pessoal importante é só estar aqui Aqui é apenas um vídeo educativo Demonstrativo de como seria A captura de um alimento Em uma situação de sobrevivência Então peço a você que não faça Por brincadeira nem por esporte Porque sabemos que caçar no Brasil é crime Mas se você for caçar Para se manter vivo Em uma situação de risco Aí sabemos que é permitido Peço a você que não é inscrito no canal Que se inscreva E ative o sininho Para você ficar por dentro De novos vídeos E também conheça o canal aí Coisas de Maria É um canal bacana Interessante Ela posta as receitas da roça Eu vou deixar o link na descrição aí Vá lá e conheça É um canal parceiro meu aí Um canal bacana mesmo Com receitas interessantes E você vai gostar Vou deixar o link aí Para você ir lá e Se inscrever no canal parceiro aí Entendeu? Bom pessoal Vamos fazer aqui a simulação de desarme Como seria o desarme Dessa armadilha Você vai estar fazendo Essa armadilha Em um local Em que haja presença de animal Só assim aumenta a chance De você pegar realmente aí Uma caça com essa armadilha Você coloca em um local Que tem muita presença de animal Você vai colocar aqui dentro Uma isca Uma fruta Que atrai o animal Aqui para a nossa armadilha Quando ele for entrar Aqui para pegar essa fruta Vai pisar aqui nessa plataforma Exerce um peso aqui para baixo Vai descer essa pecinha aqui Com esse peso Descer essa pecinha Que está segurando aqui O nosso laço No que descer essa pecinha Vai subir o nosso laço E ele fica preso aí pela perna Vamos fazer aqui a simulação de desarme Seria mais ou menos assim pessoal Ele vai entrar aqui dentro Para pegar a isca Quando ele entrar E pisar nessa plataforma Olha só o que acontece Aí ó Ele fica preso aqui ó Fica preso É importante que você venha Ver essa armadilha várias vezes Durante o dia Bom pessoal Vamos fazer novamente aqui a simulação Porque hoje a gente fez Duas, três simulações Num vídeo Então vamos lá Então vamos armar novamente aqui Entendeu? Para fazer aqui a segunda simulação Ó Passa aqui por trás aqui Coloca aqui ó E serve que travou ali O nosso gatilho Coloca aqui a nossa plataforma Aqui em cima Coloca o laço por aqui Coloca o laço por aqui por trás ó Coloca o laço aqui por trás O laço Aqui por trás Entendeu? Vem aqui por trás a laçada Pega a plataforma aqui Coloca ali em cima do gatilho E vamos abrir aqui o nosso laço Vamos abrir aqui a laçada Coloca aqui dentro aqui E puxa Vamos puxar aqui E vamos abrir aqui o nosso laço Tá aí Vamos fazer agora a segunda simulação Vamos lá Seria mais ou menos assim O animal vai entrar aqui Para pegar isso Pisando aqui Exerce um peso aqui Para descer ali o gatilho No que ele descer o gatilho O laço sobe Mais ou menos assim Tá aí O laço sobe na perna dele Quanto mais tentar sair Mais o laço aperta Aqui na perna Na pata dele Entendeu? Pois é pessoal O vídeo foi esse hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aí Compartilha com os amigos Que gostam de armadilha Se inscreva no canal E ative o sininho Entendeu? Para você ficar por dentro De novos vídeos Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri